E a peça, o dançar de galo, o sol, a festa Reparem cortes de cena, folha montanezada É corte inteiro de um amor comprado Só falta pelo menos um, mas um toque de cena Não vou te ouvir, já me tornei Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe Deixando por isso, então fica à vontade Vivo em dela, viva, tela de cara e coragem Só falta esse seu fulicão, espere esta minha Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe Deixando por isso, então fica à vontade Vivo em dela, viva, tela de cara e coragem Só deixe seu fulicão, espere esta minha Meu sonho feliz é a chegar e a cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda peça é inimigado, cuidado Eu já quero amor, eu já quero, eu posso esperar Eu vou te expor bem, quero ser o seu bebê Solta a mão do pão bem, do pão bem Com supréstimo que não transpareço Mas eu já desejo que eu sou hoje Do seu sangue milagrado Serei as moedas do desejo Pra você me dar o beijo de chocolate Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe Deixando por isso, então fica à vontade Vivo em dela, viva, tela de cara e coragem Só deixe seu fulicão, espere esta minha Eu já beitei no seu sorriso, só você não sabe Deixando por isso, então fica à vontade Vivo em dela, viva, tela de cara e coragem Só deixe seu fulicão, espere esta minha Meu sonho feliz Era chegar e a caí no mar Meu sonho feliz Era chegar e a caí no mar Meu sonho feliz Era chegar e a caí no mar Meu sonho feliz Era chegar e a caí no mar